E sejam todos muito bem-vindos e como vão vocês? Eu sou o Lukanides e hoje vamos jogar Okairi. Que é um jogo muito apropriado de jogar uma vez que eu vim do Japão. Porque Okairi, como alguns de vocês devem saber, é uma expressão japonesa para quando alguém chega à casa. Portanto, a pessoa quando chega, por exemplo, do trabalho ou assim, a própria pessoa diz tadaima, que é tipo cheguei ou... é uma expressão que eles usam. Pode não ser tradução direta. E a pessoa que está em casa para receber a pessoa que chegou, não é? Diz Okairi. Portanto, ou se quiser ser formal, Okairi Nassai. Portanto, é tipo a pessoa chega, tadaima e outra. Okairi, pronto. É uma cena que eles fazem. E este é um jogo, obviamente, japonês. Por isso, pareceu-me super apropriado jogar este jogo. É assustador. Estou já a avisar. Não sei até que ponto é que vai ser. Pode não ser muito. Mas vamos ver. Ok, entrou. Está ali brancado um bocadinho. Ah, tem uma parede invisível. Ok, ele não me deixa passar daqui. Ah, tem que estar nesse tempo? Quero não sair de casa. Quero não sair de casa. Acho que o Chá é tipo... a série de... é uma cena que se põe no fim. Epa, esta rua é escura. Estas ruas, por acaso, quando estive lá no Japão não lembro de ter-me despassado assim por ruas tão estreitinhas, mas isto provavelmente é uma zona só residencial. Estão por teres corvos aqui. E os corvos lá são bem grandes. São tipo, sei lá, o dobro do tamanho dos que temos aqui ou assim. Lá ao pé da universidade do meu irmão eu vi uma data deles. E tem aqui, claro, as famosas vending machines. Fartei-me de ver disto lá. Em todo o cantinho do Japão há sempre uma vending machine. Tipo um sítio super rural em que só casas ou assim. Pumba! Vending machine a cada quarteirão. E tem aqui um caixote de lixo, obviamente. Hum, ok. Hum, vamos lá ver onde é que é a tua casa. Não? Uou, bem disto mesmo. Quer dizer, há sítios muito estreitinhos, por exemplo, às vezes entre os prédios. Porque eles não constroem os prédios todos encostadinhos uns aos outros. Deixam tipo uma margenzinha. Por causa dos terramotos, não é? Logo daquilo abanar uma estrutura não afetar a outra. Hum, não. Uou! Vai estreitinho. Isto que é esta? Uma janela. Ah, é, ok. É aqui. Acho que agora é que o jogo vai começar. Se carregar. Ok. Estou dando grande tempo pouco. Muito bem. Pronto, já estás em casa. Portanto. Qual é que é o nosso objetivo? Tadai ma. Tadai ma. Oh. Hum. Mas não está ninguém em casa. Ah, ok, ok. É que está trancado assim. Mas é ué para interagir com as coisas então. Vamos lá vir. Vamos ver. Isto também pode é escuro. Ah. Aqui o... Quer dizer este chapato? Acho que já. Aqui este degrauzinho. Praticamente todas as casas têm isto. A não sei que seja tipo um hostel ou algum do género. Ou um hotel. Aliás, mesmo nos hotéis a gente teve num que tinha também. Ah. Que é. Eles deixam sempre. 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 Os chapatos. Aqui à entrada de casa. Ah. Portanto. Antes de entrarem propriamente na casa, né. Que... Acho que é um espetáculo. Acho que é super assiado. Portanto. Os chapatos andam na rua. Ah. Ou ténis. Seja o que for. Ficam aqui. Depois cá são os chinelinhos. Ou depende. Há casas. Se cá com tatami ou assim. Que andam tipo de meias. Mas. Normalmente de chinelos. Ah. E pronto. Não se suja nada. Não há cá aquela coisa de entrar com as botas. Cheias de lama. Tipo. De andar no quintal e não sei o que. Isso já tudo. Mas pronto. Ah. Não sei. Sequer nós cá também já. Começámos a fazer isso talvez. Não sei. Nós aqui em casa. Gostamos de fazer assim. Eu gosto. Acho que é uma boa. Uma boa política. Vamos lá subir isto. Um monte de caixas de cartão. Devem ter-me dado há pouco tempo. Estou a dizer devem. Porque ela. Se está a dizer que está a Daima. É porque tem alguém à espera dela em casa. Quer dizer. Não está cá ninguém agora. Não é? Espelho. Espelho meu. Espelho meu. Espelho meu. Há alguém mais bonito. Neste caso bonita. Do que eu. Sei que ela disse. Mas ela depois disse. Tipo. Ah. Estou só a brincar. Não. 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 Não te minimizes. Não. A aparência é uma coisa relativa. Mas não há nenhum sítio que eu possa entrar. Ok. Acho que agora já deve haver um sítio em que se pode entrar. Ah. Isto. Ah. Isto. Ok. A caça. Ah. Pois. A partir de. A partir de. Hum. O som dos meus sapatos. Ou dos chineles. São as grandes chineles. O que não sei a caná. O que não sei a caná. Também quer dizer tipo. Será que é só a minha imaginação. Tem uma expressão também. Ok. Bora lá. Eu não sei o que temos que fazer aqui. Mas ela se disse. Okaasa, provavelmente deve viver sozinha com a mãe. Podia ser mãe ou pai, não é? A não ser que a mãe costuma chegar a estas horas. A mãe não se tem sentido bem, não é? Há um problema um bocado no Japão. Tipo, a ver pessoas com depressão acho que é um número relativamente alto. Apesar de eles terem muita coisa que funciona bem no país, mas depois... É porque eles são algumas coisas, são tipo um bocado robôs. Acabam por se ficar, não sei, mais insensíveis em certas coisas, mas... Ai, o brilho das portas correr. Mas eles são sempre cordiais. Aliás, eles são muito mais cordiais no atendimento ao público e assim, do que... Onde? Onde é que tu viste o Neko-chan que eu não vi? Ok. A primeira vez que vim aqui ao supermercado, já depois de ter voltado do Japão, e lá ouvi logo tipo uma cena tipo pecheirada. Tipo, um cliente e alguém da loja tipo... Era bem... Quer dizer, era discussão. Era um bocado discussão. E tipo, isso não se vê lá no Japão. Assim, não sei que seja um caso muito raro. Tipo, uma pessoa que já está mesmo passada dos carretos. Acho que estava a ouvir dois setos de passos. Mas depois de algumas coisas os japoneses também conseguem ser um bocadinho mais frios. Talvez. Não sei. Se é bem... Espera lá. Eu é suposto de encontrar alguma coisa aqui? Friorífico. Acho frigorífico é muito pequenino. Mas alguns são pequeninos. Ou então é muito alta. O que seria raro. As japonesas são mesmo baixinhas normalmente. O Donut? Isso é que é Mr. Donut ou é... Ah, claro que era o outro. Krispy Kreme. Ah, no Japão. Mas é americano. O de Krispy Kreme tem os muito bons. Mr. Donut também. Mas é... O Mr. Donut acho que é assim mais clássico. Aqui talvez. Uh, ok. É o mesmo sítio. Ah, ok. Um segundo momento. Um segundo momento. Quer dizer, uma semana até é pouco tempo. Skipper! Que que é isso? Quando você viu a TV? Quando você viu a TV? Hum... TV... É. Esse cara não perdeste muito. Foi só uma semana e ainda estão a dizer a mesma coisa nas notícias. Da semana passada. Ah... Bem. Mas querendo ter agi com tudo aqui. Não sei que tivesse que ser por ordem. Agora que o cara está desbloqueado. Ou uma cena assim. Às vezes já estava alguma coisa... Em cima. Mas ela não fez barulho. Esqueceu o que eu disse. Jogo, porquê? Calma-te. O que é que é que está mais barulho? Uh. Ok. Bora lá, bora lá. É sempre para o topo das escadas. Estou usando os mortos. Ok, bora lá. Com calma. Não era para aqui. Não me digas que não era para... É para aqui. Sim senhor. E de quem é este quartinho? O que? Está escuro. Uh. Não. A sério. Não digas. Ficou escuro. Mas ficou. Ah. Ela está com a cama desfeita agora. Não está. Antes não estava... Será que ela foi dormir uma cesta e agora é que está escuro? Tipo. Passaram algumas horas. É isso? Não tens luz em casa? Isto é uma tomada elétrica. Obviamente. Ah. As tomadas elétricas deles são diferentes. Uh. Muita gente já deve saber isto provavelmente. Mas. Para usar aparelhos daqui que têm tomada diferente. As deles são mais pequeninas. É bom andarem sempre com um adaptador. Uh. É bem como se fosse aquelas pecinhas. Hum. Não é bem uma extensão. É só mesmo uma pecinha. Que se liga a tomada. E depois a parte da frente da peça. Tem então. Como se fosse uma tomada. Das nossas. Alguns são até... Ok. Era para aqui. Fixo. Dá também para... As línguaterra e da Austrália também são diferentes. Acho que eu. Eu acho que não estou a ver mal. Isto aqui é o canji do número 4. Não é? Não é? Aqui no meio da mesa. Um quadradinho com uma cena lá dentro. Quer dizer 4. Eles usam os números também como nós. Uh. Tipo. O 0 ao 9. Os nossos algarismos. Uh. Mas eles têm também canjis para... Para os números. E tu abriste a porta para aqui porque... Uh. Deve ser só a mesa então. Tipo. O número 4 é uma pista. São os meus passos. Uh. Ok. Estão todas abertas agora. Não. 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 Porque ele definitivamente não era os meus passos. Esse é daqueles jogos em que estou tipo a ouvir cenas e não há depois monstro nenhum sequer. É só mesmo para me assustar. Mas vou jogar pelo seguro. Fechar a porta seja como for. Aqui não há nada. Está tudo vazio. Mas está tudo vazio. Uh. Ok. É só isso? Uma lista? Hum. Então é tipo... Bula ou forvedor. Ah. Sanita. Ah. Ah. Storage. Arrumações. E o meu quarto. Hum. Ok. Então. Vamos encontrar qualquer coisa. Ah. Encontrarmos as pistas ou algum género. O que é que a mesa está assim? Bull. Sanita. Tatami. Arrumações. Ah. Este estava aberto. Ok. Ah. Cattle pode ser isto. Exato. É tipo forvedor. Então. Bull é quatro. Ah. Está-me a dizer para carregar no E. Ah. É só para ver o 4. Exato. Ok. Portanto. Vou começar a dizer 4 para fixar até 4. Sanita. Sanita. Tatami. Arrumações e quarto. Oh. Estás fechado porquê? Estou tipo os passos mais altos que eu já... Ah. Sanita é o 2. 2. 2. 2 tracinhos. Vamos ver. Sanitas japonesas. Outros lugares têm estampas em cima. São muito grandes. Por acaso muito fixe. Sanitas japonesas. Uh. E muitas por acaso têm uma coisa interessante. Que é... Tem uma torneira em cima do autocolismo. Parece uma ideia um bocado ridícula. Hum. Mas é muito bom para reutilizar a água. Ah. Ok. Só me bilir que me mudou de sítio para o teto. Eu até gosto mais assim. Deixa tá. Então lava-se as mãos naquela torneirinha. E depois a água que vai para a Sanita. Pronto. É a água que a gente já lavou as mãos. Mas também não afeta a limpeza. Aliás. Aproveita a água toda. Portanto. Não é preciso estar a usar mais água. Para... Lavar as mãos. É muito fixe. Nem todas têm isso. Mas... Algumas têm. É bacana. Posso entrar nas portas à mesma. Tatami. Será que o tatami é o teto agora? Não, isto não é tatami. Acho eu. 4.2. Tatami, arrumações e quarto. O tatami deve ser aqui. Talvez. Oi. Vê lá o que é que... Isto é tatami. O que é que eu posso esconder em algum sítio? O que é que eu posso esconder em algum sítio? 4.2.9. Não é? É isso. 4.2.9. Ok. Mas... Código numérico... Vou dizer para alguma coisa. 4.2.9. Aqui já não é mais nada, não é? Ui. Às vezes o silêncio é pior do que... Quer dizer. É o silêncio e a combinação com sons. Quando se não está à espera, não é? Quando não se está à espera. Português. Isto é que é o 7? É, exato. Ok. Isto era arrumações. É tipo dispensa. Arumações... 4.2.9.7. Ok. Então agora é voltarmos para o quarto. Quero não tentar fazer barulho com as portas. Vamos lá para o quartinho. Deve-se andar mais depressa. Irá aqui o quarto. Irá até o quarto. Qual é o quarto da tua mãe? Não estou a ver nada aqui. Oh. Ok. Estou a começar a... A pensar. Já estou a ver que tipo de... De terror é que isto vai ser. Claro. Jogo assustador japoneses. O quarto deve ser este. Ah. Pensava que isso era um número agora. Um canju. Se você não é do hiragana. Hiragana. Sendo um jogo. Um... Japanese horror. Vou só já dizer um disclaimer. E... Mesmo que não seja depois pronto. Mas... Já estou a começar a ver o filme. Acho que sim. Espero que não. Mas... Este jogo provavelmente vai tocar no tema do suicídio. Portanto... Se forem sensíveis a esse tema. Seria bom pararem de ver o vídeo agora. Pode não ser. Mas eu acho que há uma alta probabilidade de ser. Se não for. Podem sequer... Perguntar-me depois nos comentários. E eu confirmo. Mas é. Estou a pensar que provavelmente... Vai tocar nisso. Onde é que é o meu quarto? Só quero encontrar um número. Ah. Aqui é o teu quarto. Onde é quarto? Seis? Seis? Seis, cinco, quatro. Onde está o gato? Ou pode ser doze? Eu estou a cagar, não é? Hã? E aí? Queinda confusão. Tem que ser assim. Não sei se mal se vê. Quatro, dois, nove, sete. Seis? Era sete? Ok. E? Isso é... Sérgio? Ah, sim. Acho que vai ser mesmo. Um papel com uma dívida. A taxa de suicídio no Japão. Até é bastante alta. Apesar de ser um país... Pá, em que eles até têm a riqueza, não vou dizer, super bem distribuída. Acho que nenhum país no mundo tem neste momento, mas... É dos países onde é possível, pronto, viver-se melhor, não é? Mas mesmo assim... Calma, calma, calma. Respira fundo, respira fundo, rapariga. Sim, definitivamente, disclaimer para suicídio. Ok? Pessoal, se for um tópico sensível, aconselho mesmo a deixarem de dizer. Ok? Três, dois, um... Sim. Claro. Pronto. Pronto. Quatro horas depois... Uma floresta. Uma floresta. Isto não é a floresta que eu estou a pensar que é, certo? Mas... Acima ou para baixo? Ok, é para baixo. Eu não digo que seja comum, mas não é de estranhar ouvir histórias tipo... Pessoas japonesas que... Por exemplo, o pai... Pronto. Com filhos e mulheres... Tem tipo um negócio... E, por exemplo, a empresa foi à falência por alguma razão... A se saltar? Não. E tipo... Para depois ele acabar com a vida... É sempre aquela coisa de... Não querer desonrar os antepassados e assim... E... Só que levam às vezes isso muito... Masiado a peito, vá. Às vezes são um bocado precipitados Tomar certas decisões que nunca... Claro que não é... É uma cena que não é fácil, obviamente. Principalmente se a pessoa tem depressão ou... Sentimentos de inutilidade. Tipo, acha que não vale nada. Coisas assim que... Obviamente isso é uma mentira, não é? Mas... No fundo é uma mentira que o cérebro diz à própria pessoa, não é? A própria pessoa diz isso a si mesma. Podido de várias circunstâncias... Mas... Deve-se dar sempre uma segunda oportunidade à vida. Sempre. E nós aqui estamos a fugir de casa. Acho... Este jogador está um bocadinho... Às vezes quer ir para um sítio e tem tipo uma parede invisível. Não dá para ver bem para onde é que... Para onde é que é para ir. Não, isto não é casa. Quer dizer, um templo. Um templo... Oh, não, não, não. Não, não. Não, já percebi aqui que tu queres jogo, mas... Não. Não. Não, não. Não, não. Não, tem que haver outro caminho. Não, eu recuso-me, eu recuso-me. É para desinvisíveis. A gente não vai deixar esta menina japonesa a fazer isto porque... Por muito difícil que possa ser, pode levar tempo, mas... Olha, sabes o que mais? Não vi como é que ela se chamava, mas... Vamos levar esta menina japonesa de volta à casa e vamos terminar assim o jogo. E pronto, foi o Kairi. Acabou por tocar em temas sensíveis que eu não estava à espera. Seja como for, se por acaso alguém que esteja aí deste lado assistiu e já pensou neste assunto, apesar de ser uma coisa que a mim pessoalmente nunca... Mas já tive alturas na minha vida em que me senti mesmo muito triste e... Mas tomar uma decisão destas em acabar com a vida, que é um pensamento que pode ser recorrente, pode vir à mente sempre da pessoa várias vezes, mas... Obviamente não sou nenhum psicólogo nem assim, mas sinto que devo deixar uma palavra de encorajamento. As pessoas que estiverem aí e que sintam algo assim, nunca desistam. Nunca desistam porque... É verdade que esses sentimentos podem ser dolorosos, pode levar tempo, é difícil com certeza, mas nunca desistam. Tentem falar com alguém, é muito importante. Uma amiga, um amigo, alguém de família. Mesmo que também seja difícil a pessoa abrir-se, abrir o coração e dizer, pronto, algo que se passe ou a razão de estar triste. Às vezes até pode nem haver uma razão especial. Às vezes pode ser mesmo sentimentos que vêm à pessoa e a pessoa sente-se assim. Às vezes pode ser mesmo precisa de ajuda médica, no caso de depressão, por exemplo. Portanto, se for esse o caso também busquem essa ajuda, mas... Lá está, é bom sempre falar com amigos ou família. Para depois, se isso for necessário, não é? E nunca desistam porque... Há sempre uma segunda oportunidade. Vão vir dias melhores, é possível voltar a sorrir. Portanto, nunca pensem... Nunca pensem que já não vale a pena, que não há volta a dar, porque isso é mentira. Isto é o negativo da pessoa que faz a pessoa pensar assim. Portanto, tentem rejeitar essas ideias. Lá está, não é fácil, mas esforcem-se mesmo, porque há sempre dias melhores. Há sempre uma luz no fundo do túnel, como costumamos dizer aqui em Portugal. Portanto... Ok. É isso. E pronto. Vou despedir-me de vocês aqui. E prometo que, a seguir, jogue um jogo mais divertido. Uma coisa mais positiva. Então vá. Fiquem bem.